Se alguém ficar sabendo que eu sou o pai dela, nunca mais fala comigo. E ela tem vergonha do quê? De mim, Ana. De mim, por eu ser... porteiro da escola. Paulinha, minha filha. O pai tem um dinheirinho guardado. Vai num oculista e peça pra fazer uma lente de contato. O pai paga. Paga? Paga as lentes de contato que eu não tenho? As roupas bacanas que eu nunca tive? As viagens que eu nunca fiz? Os cursos? Os restaurantes que eu não conheço? As botes onde eu nunca pisei? A casa decente que eu nunca tive? Paga? O que mais que você paga? O que mais com essa miséria de salário que você ganha? Agora mesmo, vai a turma toda fazer um passeio de bicicleta até Liderói. Eu vou como? Com aquela porcaria velha que você chama de bicicleta? Toda enferrujada, caindo aos pedaços? Filha, eu... Me chama de filha. Tu me lembra do que eu faço a maior força na vida pra esquecer. Paolinha! Paolinha! Paolinha de beijo. Vamos quer conversar? Tudo bem. Não tá tudo bem. Eu sei que não tá. Você tá aí toda pra baixo chorando... Não, não tô chorando não. Não quer mesmo conversar? Eu vou ter que me mudar da casa da minha madrinha até o final de semana. É, tô sabendo. Eu não tenho pra onde ir. Vou ter que vir pra cá ou me mudar com ela pro interior de São Paulo. É claro que você vai ficar aqui com a gente, né, Paolinha? Com seu pai. Morar num quarto nos fundos da escola é difícil. Não é isso que eu quero pra mim. Tô cansada de ser rejeitada. A minha mãe me rejeitou. Sumiu. Me deixou sozinha. Nunca mais soube dela. Nunca me procurou. Eu fui criada pela minha madrinha. Que ficou comigo porque não tinha outra opção. A vida inteira sozinha. Puxa. Você não tá sozinha, Paolinha. Não fala assim. Tem o Osvaldo, que é seu pai. Que gosta de você. Onde é que você aceitar seu pai do jeito que ele é? Você vai ser tão mais feliz, sabia? Eu não sei por que que sua mãe desapareceu, abandonou filha, marido. Mas também não adianta você ficar remoendo isso. Você é jovem. Inteligente. Tem uma vida toda pela frente. E tem o seu pai. Do seu lado. Vivo, que te ama. Você tem que aproveitar isso e ser feliz. Não dá pra ser feliz assim, hein? Não dá pra ser feliz. Mas uma vez eu li. Não sei aonde. Porque a felicidade, ela não é um prêmio. É uma consequência. A gente tem que fazer por onde, Paulinha? Se você quiser ficar lá em casa, quando seu pai constrói o quarto, não tem problema. O meu quarto não é grande, né? Mas, expedito que dá três de você, de vez em quando fica lá e não reclama, viu? Se você quiser conversar, me procura, tá? Oi, filha. Eu sei que vai ser difícil pra você. Mas esse quarto foi feito e arrumado com tanto carinho, tanto amor. Escuta, filha. A sua madrinha vai embora amanhã. Vai até lá hoje se despedir dela. E aproveita, pega as suas coisinhas e... Você já pode ficar aqui pra ir se acostumando. Fazer o quê? A gente vive sonhando em melhorar de vida. Estuda. Se esforça. Alguém recebe em troca. Um quartinho nos fundos da escola. De favor. De esmola. De caridade. Olha lá como ela me olha. Deixa ela pra lá. É uma boba. Ah, vocês dão bandeira na frente de todo mundo. Depois vai dizer que sou eu quem dou o recado pra sua mãe. Bedudura, que só você não tem mais ninguém, tá? Para com isso, Clara. Peraí. Sabe que inveja que você tem? É, se você tivesse algum garoto pra namorar, você não ficava aí tomando conta da vida dos outros? Ah, um garoto até que eu queria, viu? Agora, se for pra namorar a mulher, eu prefiro ficar sozinha. De briga de aranha, eu tô fora. Ô, Vigal! Que coisa mais feia. As duas lá pra dentro, tá bom? Você me paga, tá? Tô morrendo de medo de você. Para! Não falei? Vocês querem uma suspensão? As duas? Três dias pra cada um, tá bom? Ah, leva a clara, Lucas. Vai. Paulinha, vai lá pra dentro, vai. Vamos, gente. Vamos dispersar. Vai, não aconteceu nada, não. Vai. Vai. Isso. Minha filha. Você não ouviu o que o professor Lobato falou, não? Entra. Eu não enche você também. Pelo amor de Deus, Paulinha, não te meta em confusão que você pode perder sua bolsa de estudos. O que é? Agora eu tenho que rastejar por causa dessa bolsa? Virar capacho que nem você? Não fala assim com seu pai, Paulinha. Coisa feia. Vai procurar sua turma também, garoto? Vai. Que saco. O suco de abacaxi, dona Ana. Abacaxi, já. A cerola com laranja sem açúcar. E você? E pra mim pode ser a mesma coisa. Dois. Com a mim. Manga. Ai, meu Deus. Fazem tudo igualzinho. Eu já falei pra você não dar ouvidos. Tá, eu não consigo. Poxa, a gente já tem tantos problemas. Pra quem inventar mais um? Eu não tô criando problema nenhum. Essa garota aqui fica infernizando a minha vida. Pronto. Com a cerola com a laranja. E eu pedi primeiro que essas duas aí. Já vai, Paulinha. Hum, eu tava na frente. Então tem que dar prioridade. Quem tá na frente, quem chega primeiro, quem pede primeiro, quem é normal. Ô, garota, a normal aqui só é você, tá, seu imbecil? Vem, tá, Clara. Vem. Ai, gente, que nervosa. Vem lá. Paulinha tá passando dos limites. Tem que ignorar essa garota, só isso. Tá, mas eu não consigo. O sangue me sobe pela cabeça, Fred. Calma. Toma seu suco. Eu vou ao banheiro. Ai, gente, sabe de uma coisa? Eu vou sair daqui, senão eu vou pegar esse suco e vou jogar na cara dessa menina. Clara, 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 calma. Já estão sabendo da novidade? Será montada aqui na escola a primeira versão gay de Romeu e Julieta. Serão duas mulheres. Quer dizer, mulher mais ou menos, né? Porque mulher mesmo, de verdade, né? Mulher normal gosta de homem. Claro. Bom, eu queria dizer... Isso aí. Garota, repete isso. Vai. Fala. Eu disse que mulher normal gosta de homem. Alguém aqui discorda? Eu te escondo, tá? Olha que você fez! Sapatona! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Por que eu dou uma, vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! A.M.A.M.A.M.I. Quem desenhou isso? Quem desenhou? Quer fazer o favor de apagar? Quer cortar a surpresa, Fred? Apaga sim, Fred. O que foi? Você estava pagando alguma coisa? Nada não, professor. Fala pra ela, Fred. Está com medo? Não era com isso, Paulinha. Parece que fizeram uma homenagem à senhora. Há o seu show na piscina da casa da Marcinha. Para com isso. Pode deixar, vai certo. É isso mesmo que você ouviu. Eu vou morar na casa da Marcinha até o vestibular. Está tudo combinado com o pai dela, com a família do tempo. Nesse quarto eu não consigo estudar. Tem a biblioteca, minha filha. Lá você pode estudar em paz. Ninguém vai te incomodar. A biblioteca não é minha casa. Mas se está lá na casa de estranhos, sem necessidade, você tem a sua casa, minha filha. Primeiro lugar, não é casa de estranhos. Em segundo lugar, não me chama de filha que eu não gosto. Eu já falei. Em terceiro lugar, esse quartinho de fundo de quintal não é a minha casa. É o lugar que você escolheu para se esconder. De favor. Vou deixar essa mala aqui. O motorista da Marcinha vem buscar a gente. Você está me enchendo de tristeza, minha filha. Está infeliz? Está triste? Então aceite e pronto. Agora mesmo ia indo na rua fazer umas comprinhas. Ia comprar o iogurte que você mais gosta, um pacotinho de biscoito de chocolate recheado, um presunto, um pedacinho de queijo. Um pedacinho de queijo? Pacotinho de biscoito? Você não percebe que me irrita com essa sua pobreza? Com essa sua penúria? Lá na casa da Marcinha eu tenho tudo o que eu quero. E não é pedacinho, não. Porque lá não tem uma geladeira, lá tem três. Lá eu não tenho um quartinho. Lá eu tenho uma suíte com banheira de espuma. Cama com lençol de linho, de seda, de citim. A comida lá é farta. É um banquete. Coisa que você nem imagina. Me diz. Me diz o que você quer comer, é que eu vou e compro pra você. Bota uma coisa na sua cabeça de uma vez por todas. Nada do que você fizer pra mim vai adiantar. Porque eu não gosto de nada disso aqui. Eu não gosto desse teu jeito. Dessa tua humildade. Desse teu comportamento de baixar a cabeça pra tudo. Comportamento de gente pobre. Eu não gosto desse ar, desse cheiro. Portanto, você pode guardar os seus tostões. E não precisa gastar ele com comprinhas de faxineiro de escola, não. Tá? Mas, Paulinha... E se você tentar me impedir? Eu juro... Eu juro que você nunca mais vai olhar na minha cara. Pior, eu sumo. Eu desapareço. Eu faço igualzinho a minha mãe. Eu sumo nesse mundo e você nunca mais vai olhar pra mim. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Eu não vou te impedir. Se você acha melhor, faça isso. Deixa eu te ajudar. Dá a mão. Eu mesma levo. Ouça, minha filha. Se cuida. Não abuse. Não crie nada de errado na casa dos outros. Esses seus conselhos vão mudar a minha vida. Então... Tá? Tchau, tchau. Pai, Paulinha, vou morar na casa da Marcinha. Morar? É, morar. Ela me convidou, o pai dela também, a família inteira. Você prefere morar de favor na casa de estranhos do que morar numa casa que é sua, num quarto que é seu? Quem disse que é minha? A casa? O quarto? Isso aqui é tão de favor quanto a casa da Marcinha. O dia que a dona Lorena se esmalte, eu tô na rua, com uma mão na frente e outra atrás. Ninguém vai botar vocês na rua, Paulinha. Seu pai trabalha aqui, tem direitos. Como nós lá em casa também temos. Você é a irmã Paula, né? Tá sempre de bem com a vida. E espera muito pouco dela. Eu quero o melhor pra mim, sim. Mas eu não vou pisar em ninguém pra conseguir o que eu não tenho. Pensamos diferente de Viges. Foi sempre assim. Eu não tenho nada. Nunca tive. Mas eu vou ter. Tem que ser pra pisar em todo mundo. Então eu tenho que ficar esperando sentada a sorte bater na minha porta? Não, eu vou atrás dela. Eu arrasto ela. Seguro pelo pescoço e arrasto até onde eu estiver. Bom que você seja feliz, então. Eu vou ser. Te garanto. Tchau. Vai ter gatinho também nessa festa? Ou vocês só vão convidar rapazes que gostam de rapazes e moças que gostam de moças, hein? Para com isso, Paulinha. É, Marcinho. O Carlinhos não quer mulher de verdade? Então, eu também quero rapazes de verdade. Quero festa hétero. Cala a boca, Paulinha. Você nem vai ser convidada. Não faço a menor questão, tá? Espera aí. Ô, Paulinha, vem aqui comigo. Gente, continua aí a lista que eu já volto. Vai lá, Rodrigo. Pega ela de jeito. Faça a caridade pra ela, hein, brora? Vamos. Rodrigo, você tá me machucando. O que é, vai? Vai me bater agora? Ah, é meu sonho de consumo. Dá umas boas bofetadas nessa tua cara. Sabe o que eu acho que você vai gostar? Olha que eu topei que você ficasse dentro da minha casa numa boa. Mas eu vou te falar uma coisa. Aqui dentro da minha casa, eu não quero que você agrida e nem fale mal. Da Clara e da Rafaela. Ai, quer dizer que é da... Xiu, cala a boca. E ouve. Eu vou repetir. Eu não quero ouvir dentro da minha casa, você falando mal, nem na presença e nem na ausência da Clara e da Rafaela. Foi claro. Como água. Qual é o seu problema? Você nunca se apaixonou? A inveja dos outros? Hein? Qual é o seu problema, Paulinha? O problema não é meu, meu amor. O problema é delas. Eu tô muito feliz com a minha opção sexual, se você quer saber. Vocês aqui, pra serem moderninhos, antenados, aceitam essas duas. Mas aposto que no fundo, no fundo também não há prova. Duvido que se você tivesse um filho e uma filha gay ia gostar. Olha aqui. Duvido. Não me compara com você, não. Tá? Eu não vou nem perder meu tempo discutindo esse assunto com você, porque você é preconceituosa. E eu odeio preconceito. Eu não tô pedindo um favor a você. Eu tô dizendo que eu não quero mais que você maltrate, agrida ou faça qualquer piadinha preconceituosa sobre a Rafaela e a Clara. Você tá dentro da minha casa. Eu ponho você pra fora, entendeu? Ouviu o que eu disse? Ouviu. Me solta. Sabe o que... Te olhando de perto, assim. Você até que é uma garota bonita. Interessante. Pena que não vale pra nada. Olha aqui quem não vale. Pode ir embora. Já acabei. Ah, Osvaldo. Ligou uma mulher pra você. Pra mim? Duas vezes. Ontem e hoje. Você me desculpa, eu esqueci de te avisar, mas nessa correria que eu ando... Ô, Zinha, você tem certeza que foi pra mim? E tem outro Osvaldo aqui? O nome dela é... Nair. Nair. Isso mesmo. Ontem ela ligou perguntando se você ainda trabalhava aqui. Eu disse que trabalhava. Hoje ela ligou, pediu pra eu te chamar, mas você tava nessa correria aí com os alunos, não deu. Você não deixou nenhum recado no número de telefone? Não. Ela disse que ligava amanhã, depois, outro dia. Tá bom? Obrigado. Tchau. 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 A única, Nair, que eu conheço é a tua mãe. Será possível? Depois de tantos anos? Tchau. A CIDADE NO BRASIL Ah, não. Não vai me dizer que teve briga de novo. Minha filha, toma cuidado, filha. O vestibular tá aí. Você não pode perder mais nenhum dia de aula. A Rosinha tava me falando que... O que foi, filha? Ela ligou de novo. Ela quem? A minha mãe? Eu não quero nem saber dessa história. Deixou no telefone. Pediu pra você ligar. Você acha que é ela mesmo? Só pode ser ela. É a única na ilha que eu conheço. O telefone... É daqui do rio. Isso não me interessa. Não depois desses anos todos. Não tem nem curiosidade pra saber o que aconteceu? Eu sei o que aconteceu, minha filha. Eu sei o que aconteceu. Eu fui abandonado. Foi isso que aconteceu. Eu tenho mágoa. Uma mágoa enorme. Mas nem que eu viva cem anos eu vou conseguir esquecer isso. Ela te deixou por quê? Que merda que você fez que ela te deixou? Eu não fiz merda nenhuma! O chefe dela, onde ela trabalhava, o dono da fábrica se engraçou com ela. Ela era uma mulher... Jeitosa. Muito bonita. Ela se mandou com ele. Dono da fábrica? Industrial? Isso! Deixou a gente. E foi atrás de dinheiro, de luxo. Ô, minha filha. Eu vou entender se você quiser ligar, procurar, conhecer. Ela é sua mãe, filha. Pode procurar se quiser. Eu é que não quero mais. Mas eu... Eu não vou ficar chateado se você quiser procurar... Mas que eu tô preocupada com você, se você vai ficar chateado ou não. Eu tô pouco me lixando! Tchau, tchau. 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 E aí? Falou com ela? Não, ela... Ela não tava. Tinha saído. Bom, tudo bem. Liga pra ela mais tarde ou amanhã. Eu vou ficar em cima de você. Até você conseguir. Tá bom? Você tá chorando? Bobagem. Às vezes, pode não parecer, mas eu me emociono. Eu sei. Afinal, tem um coração aí, né? Como todo mundo. Acho que sim. Vamos descer? Tem uns amigos do velho aí embaixo? Não. Não quero aparecer. Não tô legal. Tá legal sim. Tá legal sim. Deixa de ser bicho do mato. Vamos lá. Vamos descer. Calma, deixa eu dar um jeito nessa minha cara. Eu dou. Olha pra mim. A menina é tão bonita chorando. A gente já se viu. Eu não gozo. Minha mãe dizia isso quando a gente chorava. Vai. Deixa eu ver. Olha pro espelho e vê como ficou bonita. Essa minha cara não tem jeito, não. Relaxa. Por que faz tanta questão de parecer feia? Eu não faço questão de parecer. Eu sou feia. O sol é o pé e a mão. O sol é a mãe. O pai de sol que a escuridão. O sol se põe, se vai. E a posse por. O sol renasce no Japão. Eu vi também. Eu vi também. Só pra poder entender. Na voz da vida ouvi dizer. Que os braços sentem. E os olhos veem. E os lábios vejam. Dois rios inteiros. Sem direção. E o meu lugar é esse ao lado. O céu no corpo inteiro. Você é minha mãe. Fica assim. Senta. Eu pego um copo de água. Deixa eu ver o seu rosto. Eu só me lembro de você pequenininha no meu colo. Fui com essa lembrança que eu saí de casa um dia. Trabalhar e nunca mais voltei. Eu nunca mais vi você. Eu sinto vergonha. Muita vergonha. Eu sinto vergonha. Nem consigo olhar pra você. Mas por quê? Todo mundo tem o direito de fazer o que for melhor pra sua vida. De querer ir contra o seu destino. De querer mais do que tem. Mas eu não devia ter feito isso. Esses anos todos eu pensei em procurar vocês. Em pedir perdão. Tentar explicar o meu erro. Mas eu não tive coragem. Achei que vocês nunca iriam me perdoar. Que iam bater com a porta na minha cara. Eu jamais faria isso. Como pode gostar de mim? Me chamar de mãe? Depois do que eu fiz. Você deve ter raiva, pena. Eu compreendo. Eu sempre achei que você devia ter uma razão muito forte pra fazer o que fez. Eu não tive mais nenhum filho. Durante todos esses anos, a única criança que eu via na minha frente era... Você, pequenininha. Com menos de um ano de tarde. Chora sim. Eu tô sabendo de tudo porque ele me contou. Eu sei que... Você... Você saiu daqui pra se casar com... Com o seu patrão. O dono da fábrica onde você trabalhava. Um industrial. Ele não casou comigo. Ele nunca se separou da mulher e dos filhos. Não. Esses anos todos eu fui... Eu fui a amante. A outra. Eu não estou me queixando. Nós fomos felizes. Por que vocês separaram? Ele morreu. Três meses já. E aí? Te deixou bem? A mulher e os filhos ficaram com tudo. Eles tinham ódio de mim, é claro. Eles sempre souberam da nossa ligação. Eles apareceram lá no apartamento que eu morava e me puseram pra fora. Eu saí com a roupa do corpo. Abandonou a gente? Ficou esse tempo todo fora e... Mas eu não estou pedindo nada. E mesmo se tivesse pedindo... E pediu o quê? Pra quem? Não está vendo onde é que ele mora, não? Um quartinho! De favor! No fundo da escola ele não deu de cair morto! Você não mora aqui? Claro que não. Você deu mal. Muito bem. Ferrou-se! Eu não posso acreditar. Foi amante do homem a vida inteira e te enxotaram como um cachorro, com uma mão na frente e outra atrás. Eu não tinha nada em meu nome. Eu não tinha nada meu. É incrível! Eu sei que eu fui boba, mas... Eu não abandonei vocês por interesse. Eu gostava dele. Que belo par vocês formam. E eu pensando que você tinha caído fora pra se dar bem. Porque não aguentava mais essa miséria. E no entanto, você é igual ou pior do que ele. Mas então o que você veio fazer aqui, hein? Pedir perdão. Ele está lá na escola. É melhor você ir lá, porque ele não vem aqui até que as aulas terminem. Me perdoa. Claro. Claro que perdoa. O que você esperava de mim? Alguma coisa... Alguma coisa diferente do que ele pode me dar. Mas tudo bem, vai lá. Fala com ele. Nos falamos ainda, nós duas? Eu gostaria que vocês... Vamos nos falar. Vai lá, guarda. Eu tenho que pegar o livro que eu deixei aqui. Vamos lá. Vamos lá. Amém. Amém.